Teresina teve um aumento acentuado de casos de covid-19 na semana passada e com mais gente adoecendo, aumentou também o número de internações hospitalares o que levou a Fundação Municipal de Saúde a reorganizar os leitos de Teresina para receber esses pacientes. Paulo está com sintomas gripais desde a última sexta-feira. Na tarde desta segunda, ele procurou o Hospital Mariano Castelo Branco, na Santa Maria da Codipe para realizar o teste de covid. Eu não estou assustado, eu tomei as três doses, então de sexta para cá só estou com sintomas leves, nada mais. Então tudo bem, graças a Deus. Estão só buscando atendimento médico para a gente ficar naquela tranquilidade mesmo. Paulo está tranquilo, mas os casos de covid aumentaram em Teresina preocupando muita gente. Segundo dados da 26ª Semana Epidemiológica da Fundação Municipal de Saúde, Foram 2.357 notificações na capital entre 26 de junho e 2 de julho. É o maior número registrado nas últimas 19 semanas. As internações cresceram 41% e a média móvel de mortes saltou de 1,7 para 2,7. Nesta segunda, o Hospital Mariano Castelo Branco passou a ser referência para internação de pacientes com covid. 17 pessoas foram internadas neste começo de semana. A unidade de saúde tem 31 leitos disponíveis para internação, mas o hospital continuará atendendo casos de urgência e emergência não covid. Hoje nós temos em torno de 36 pacientes internados com covid aqui em nossos hospitais. Nós já começamos a reservar o Hospital Santa Maria da Codipe para internação desses casos. Inclusive hoje nós transferimos 17 pacientes. Os demais deverão ser transferidos nesses próximos dois dias. E assim nós teremos a rede de saúde apta e pronta para atender de acordo com a necessidade que esses pacientes tiverem. A FMS reforça que o paciente com sintomas de covid pode procurar atendimento nos hospitais e outras unidades de saúde do município. Dependendo do caso, ele será encaminhado para internação no Hospital Mariano Castelo Branco. Mas de acordo com a Fundação Municipal de Saúde, o perfil do paciente que chega a ser internado hoje por causa da covid-19 é bem diferente comparando com o primeiro ano de pandemia. Um dos motivos para isso, o aumento da cobertura vacinal. Isso mostra para a gente que quem se vacinou de forma adequada não está precisando nem da rede hospitalar. Ou então aqueles que têm comorbidade precisam ter um cuidado maior na sua proteção, na sua prevenção ao contágio dessa doença.